Meu povo, mais um vídeo aqui pra vocês, e o vídeo de hoje é muito, muito legal, né, gente, que é mostrando pra vocês tudo que o Gael ganhou nos últimos dias, né, ele ganhou bastante coisa, vou mostrar pra vocês, se inscreva no canal, deixe seu like e não deixe de acompanhar nossos vídeos aqui, tá bom? Gente, o Gael ganhou algumas coisas, né, que eu já mostrei lá na outra plataforma, mas vou mostrar aqui pra vocês, e desde já, se inscreva no canal, tá? O Gael ganhou duas latas de leite, dessa daqui, ó, que ele tá usando agora, duas latas de leite da Farmacentro, lá de Coronel de uma pessoa, ganhou uma pomada, ganhou, é, uma lação de repelente, ganhou álcool em gel, ganhamos uma caixa de sabonete, ele ganhou também shampoo e condicionador, só que tá lá em mãe, que ele vai pra lá, né, aí, já tava lá e eu deixei lá, é, ela, é essa farmácia lá de Coronel de uma pessoa, né, gente, é a Farmacentro, lá de Coronel de uma pessoa, muito obrigada, Farmacentro, como sempre, né, fazendo aquela alegria, né, e esse leite vai ser muito importante, muito obrigada. Gael também ganhou mais duas latas de leite, né, mais duas latas de leite, é, não posso dizer quem foi que deu, né, vou só mostrar mesmo, e dois pacotes de fralda desse aqui, né, mostrando pra vocês, dois pacotes de fralda dessa aqui, que é a melhor que tem, né, a fralda calça, amando um pouco, né, Ela pediu pra não dizer o nome dela, então não vou dizer, mas muito obrigada, você sabe quem é você, você sabe, né, muito obrigada por essa lata de leite, Gael vai usar demais, tá, ele ama leite, então, muito obrigada, esse é o alimento dele, né, ele come muito, mas duas vezes ao dia ele tá tomando uma madeira de leite. Aí, gente, uma seguidora minha também, lá da outra plataforma, deu o pacote de fralda, eu já comecei a usar, tá vendo, não deu pra gravar antes, fechadinho, mas são 50 fraldas, né, ela doou um valor aí, tupi, né, não posso falar, então, ela doou, e a gente comprou, né, essa fralda aí, e graças a Deus tá dando certo. Também, Gael ganhou, de uma seguidora minha, lá do, da outra plataforma, roupinha, gente, ganhou um sapatinho, ó, ganhou um sapatinho, acho que quando ele tiver 3 anos, 2 anos, não sei, 3 anos, ele vai usar, ó, que lindo, gente, que lindo esse sapatinho. Ganhou uma camisa também, muito estilosa. Essa aqui quem deu foi Vilani Fernandes, tá? Vilani Fernandes, a cidade dela, não tô me lembrando agora no momento, mas ela também deu a primeira roupa de Gael, né, gente, mostrei aqui pra vocês a primeira roupa que ele ganhou, foi ela que deu, né, e aqui mais uma camisetinha. Vilani Fernandes, muito obrigada. E por último, e não menos importante, né, porque eu amei esses recebidos, foi da minha amiga Amanda, né, da cidade de, do Cedro, parece, lá no Ceará, né, ela era de Cajazeiras, é irmã da minha amiga Aline Moura. Nós servimos lá pela primeira vez lá, foi lá em Cajazeiras, e foi um prazer conhecer você, Amanda, e gostei muito dos recebidos. Olha, gente, Gael, é um sapatinho, que era do filhinho dela, né, que... Que é o Leandro Filho, né, amei conhecer o Leandro Filho, uma criança muito linda. Mais outro sapatinho, gente, ó, esse aqui eu amei, vai dar pra Gael andar muito, ó, com ele, gente, olha que lindo. Gente, deixa seu like aí, tá? Não esquece do seu like. E as roupinhas, gente, roupinhas muito lindas, e vai dar pra Gael usar também. Gael ama usar roupinha assim, ó, que vai demorar um pouquinho pra ele vestir, porque ele é mais pequeno que o Leandro Filho, mas daqui uns dias ele cresce e fica do tamanho do Leandro Filho. Aí, ó, gente, shortinho. Ai, como eu amo receber recebidos. Um short. Uma camiseta. Olha que linda essa camiseta, gente. Da Polo. Mais outra, ó, essa aqui é Polo, viu? Muito linda, amei, amei, amei. Mais outra camisetinha, ó. Outra branca. Combina muito, viu? E mais outra. Amei, viu, Amanda? É, foi um prazer te conhecer. Você foi logo deixar essas coisinhas pra Gael, que você separou, né? Muito obrigada, Deus abençoe, véi. Foi um prazer conhecer vocês. Leandro Filho e você. É, você é a irmã da Aline Moura, uma amiga muito querida, né? Que tem sua filhinha Sara, Joice e Marcos também são uma excelente pessoa. Foram nos ver lá em Cajazeiras, lá na clínica, né? Foi um prazerzaço. Foi um dia muito bom pra mim. Que Deus abençoe. Vocês viram, né, gente? Bastante coisa que Gael ganhou. E se você quiser doar alguma coisa pra Gael também, que agora nós estamos precisando de doações, Vou deixar meu contato aqui pra vocês entrarem em contato pra gente se você quiser doar alguma coisa pra ele. A gente tá aqui, tá bom? E obrigado. Se inscreva no canal e acompanhe todos os vídeos aí com a gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.